Olá, tudo bem? Dando seguimento aí, contabilidade para trader ou contador para trader, você que escolhe aí o tema. Assunto opções binárias, forex e trade esportivo. Eu vou falar mais pra frente sobre trade esportivo, nem tô falando um pouco. Mas hoje o tema que será abordado será sobre planejamento tributário para o trader. Nossa, Nildo, o que seria isso? Bom, primeiro momento. Nesses primeiros dois vídeos que você assistiu, você que é opções binárias, que você faz lá na Equiopt, o Binomo, enfim, essas corretoras e você tá tendo resultados, você tá na consistência, você tá tendo lucros. Então você já adquiriu meu passo a passo, você já tá assistindo esse vídeo aqui, é pra mais você ter um pouco de noção de como que você pode diminuir a sua questão tributária. Então anota aí, já vai acompanhando, vai acompanhando para que você possa ter pelo menos um planejamento tributário. Então o primeiro ponto que você tem que determinar aí no seu planejamento é quanto que você já tá pagando de imposto, tá? Nildo, tem algum limite para que eu possa fazer um planejamento tributário? Claro que não. Mas você tem que começar a se organizar, tá? Então inicialmente todos os traders vão começar a pagar 15% referente a opções binárias. Não, Nildo, mas eu já expliquei nos vídeos anteriores, então é só você assistir, tá? Próximo ponto é determinar os seus ganhos. Você só ganha com as opções binárias, ou fólicos, ou trade esportivo? Não, tem outros tipos de ganho, tá? Quais são os tipos de ganho? Então você começa a falar, ah, eu ganho vendendo sala de sinais, ah, eu vendo produto digital, ah, eu vendo um e-book, enfim. Você tem outros tipos de ganho, tá? Ah, eu recebo AdSense do YouTube. Como que declarar isso? Como que faz? Então são pontos importantes que você já tem que começar e conversar com alguém da área que entenda sobre a apuração de imposto, parte tributária, pessoa física. Então, quando a pessoa chega até mim, ela chega, é um trader, ele já chega meio que bagunçado, a maioria, infelizmente. Por quê? Começou a ganhar dinheiro, começou, e aí inventou sala de sinais, aí recebe dinheiro, faz publi, e aí tem YouTube, e aí tem ganhos, enfim. E aí, pra cada pessoa existe uma forma pra você começar a ganhar dinheiro. Aí tem uns que abrem o MEI, tem outros que já tem uma empresa. Primeiro de tudo, tá? Você não é uma corretora, tá? Então você tem que entender que você não pode oferecer alguns tipos de serviços que não estejam autorizados ou regulamentados aqui. Você tem que ter uma certificação, tá? Se nem as corretoras grandes oferecem opções binárias ou forex aqui, por que que você vai abrir uma empresa e vai conseguir fazer isso? Então já é um primeiro ponto. Só que é o seguinte, você oferece tipos de serviços, que seria um marketing direto, você faz, tem algum ganho com AdSense, com internet, com outros tipos de serviços, não com day trade em si, de opções binárias, forex ou trade esportivo, você tem outros tipos de ganhos. Ah, eu vendo os meus ganhos da Nettler, com doleiro do doleiro, me traz? Então assim, são pontos que você tem que começar a prestar atenção. Então a minha primeira dica é separar os seus, suas origens de regimento, tá? Depois, verificar o que é possível com base na legislação, né? Então por exemplo, marketing direto, você pode colocar lá o seu produto digital, né? Você pode colocar o seu, sua sala de sinais, você pode iniciar com o MEI, tá? MEI não tem marketing direto, tá? Mas você tem alguns serviços que você pode colocar. Mas se você estiver ganhando acima, vai de 6, 7 mil reais, você já abre uma empresa no Simples, aí já tem a questão do custo, tá? Do contador, que varia entre 300 a 700 reais, mil reais, depende muito da movimentação do seu serviço, enfim, de tudo isso. Depois que passar isso, você vai determinar com o seu contador, né? A forma de emissão de nota fiscal. Então por exemplo, se você é marketing digital, você tem que emitir nota fiscal pra justificar as suas vendas, o seu faturamento. Então tem todo um detalhe. E vendo isso, eu tenho visto muitos traders que não tem se... tem pago muito imposto, tá? Tem colocado tudo na pessoa física, sendo que pode, algumas coisas você deixa na pessoa física e outras você deixa na pessoa jurídica, tá? Na questão dos traders, eu recomendo pros meus clientes deixar por enquanto na pessoa física, porque é 15% e pronto, acabou. Agora os recebimentos de pessoa física, se você recebe um volume muito grande, acima de 10, 15 mil reais, 5 mil reais por mês de pessoa física, eu recomendo você já abrir uma empresa, ter uma estrutura, né? Você já tem uma consistência, né? Você consegue pagar um contador pra fazer isso, tá certo? Não... Ah, eu até tinha falado pra abrir o MEI. Alguns tipos de serviço não são permitidos no MEI, tá? Então eu já recomendo você abrir direto uma empresa do Simples, tá? Por que que é importante você fazer esse planejamento? Pra justificar, né? Você começou a comprar um carro, você comprou um apartamento, você tá mudando sua vida e movimentações a partir de 5 mil reais por mês já chamam a atenção da Receita Federal, tá? Então você conseguindo utilizar os dispositivos legais, onde que você possa ter isenção em alguns impostos, porque, por exemplo, na empresa do Simples você vai pagar 6%. Se você já deixar na pessoa física, você vai pagar 27,5% dos seus rendimentos, dependendo dos valores. Então são números que você precisa levantar. Então, este vídeo aqui falando sobre planejamento tributário do trader, inicialmente opções binárias, tá? Eu vou começar com opções binárias, depois eu vou falar sobre o B3, mas independente do tipo de curso que você ofereça, tanto pra marketing digital, sala de sinais, sala VIP, diamante, ouro, rubi, o que você inventar, você tem que fazer um planejamento com o seu contador. E, infelizmente, muitos contadores não conhecem sobre opções binárias e acabam aconselhando errado. Então, já passa esse vídeo aqui para o seu contador, peça para ele adquirir uma passo a passo referente a opções binárias. Ele auxilia o trader para gerar imposto mensal a importar a declaração anual. Então, ele é bem completo, não tem no mercado, você pode pesquisar. Eu coloquei ele na plataforma. Tem traders que se afiliam e podem oferecer o meu produto. Tem um link aqui embaixo se você quiser, tiver interesse em ser afiliado também. E, no demais, é isso. Mildo, eu quero fechar um planejamento com você. Então, para você fechar um planejamento comigo, eu quero que você me procure quando você estiver tendo uma consistência, porque não é barato, porque tem que ter tempo, tem planejamento, a gente tem que... Devido ao coronavírus, a gente faz diversas vídeos, conferências, né, para chegar em um determinado, em um denominador comum, tá? Mildo, eu não sou de São Paulo. Você consegue abrir empresa fora, Dan? Então, aí a gente vai ter que conversar. Algumas coisas eu consigo fazer daqui, outras a gente vai ter que terceirizar. Mas tudo com base em nosso planejamento. A gente pode iniciar com esse planejamento. Eu posso deixar a orientação para o seu contador e o seu contador vai seguir aí, tá? Nildo, qual é o custo do planejamento tributário? Isso vai depender de cada pessoa, tá certo? Então, se você está vendo esse vídeo, pensa já se organizando lá na frente, pense o seguinte, você está pagando pelo meu tempo, está pagando pela minha consultoria, informações que eu já dei aqui no vídeo, tá? Que você já pode começar a pensar, né, para ver o que pode ser feito no seu planejamento, para que você reduza os seus impostos, tá certo? Mas isso só é válido para você, trader, que está tendo uma consistência, já está ganhando dinheiro, você já tem outros tipos de atividades, tais já citadas, né? E não depende só do day trade, você já tem outras fontes de renda, tá certo? Meu contato vai estar aqui embaixo, meu Instagram, se você estiver vendo pelo Instagram, vai estar os dados no perfil, é só você entrar em contato comigo, tá certo? Eu quero agradecer a você, rumo aos 10 mil, tá? Então, eu preciso que você compartilhe esse vídeo aqui, que eu quero chegar a 10 mil inscritos até dezembro. Então, eu tenho um trabalho muito grande aí. Então, essa série de vídeos aí, contabilidade para trader ou contador para trader, é para ajudar você trader e você também me ajudar. Tá certo, gente? Muito obrigado e tenha uma boa noite.